Depois de atingir mínimas não vistas há mais de um ano, o dólar fechou a terceira semana de agosto em alta. A percepção de que essa queda já pode ter ido longe demais e também declarações de integrantes do governo explicaram um leve ajuste na cotação. O mercado reagiu à afirmação do presidente interino, Michel Temer, em entrevista exclusiva ao valor de que o governo está preocupado com a valorização cambial e que a orientação do governo é de buscar um equilíbrio para a taxa. Essa afirmação vai contra a política de câmbio flutuante que o presidente do Banco Central, Ilan Goldfein, tem defendido insistentemente e por isso gerou ruídos no mercado. Temos afirmado que o Banco Central, quando julgar necessário, sem ferir as premissas desse regime, utilizará com parcimônia as ferramentas cambiais de que dispõe. Ao mesmo tempo, em resposta à forte queda da cotação, que havia levado o preço para baixo dos R$ 3,13, o Banco Central reforçou a venda de swaps cambiais reversos, que tem o mesmo efeito da compra de dólares no mercado futuro. Um exemplo claro dessa atuação tem sido a redução gradual da nossa posição em swap cambiais, motivada pelas condições no mercado. Esse conjunto de elementos fez o dólar interromper essa trajetória de queda que se observava ao longo da semana. Mas mesmo com essa correção, a cotação segue abaixo dos R$ 3,20, o que é o menor nível em vários meses. Já o Ibovespa voltou a subir levemente e encerrou a semana perto dos 58 mil pontos. Na semana carregada de balanços, o destaque foi o resultado da Petrobras. Embora o lucro líquido do segundo trimestre tenha caído 30% em relação a igual período do ano passado, para R$ 370 milhões, analistas viram sinais de melhora do fluxo de caixa. Isso provocou a alta das ações da companhia. E na agenda da terceira semana de agosto, o destaque internacional é a divulgação da ata do Fed, o Banco Central americano, na quarta-feira. Mas também serão conhecidos indicadores industriais tanto dos Estados Unidos quanto da Europa, além do índice de confiança ZIL da Alemanha. No Brasil, o evento mais importante é a divulgação dos dados de mercado de trabalho do Caged, referentes ao mês de julho.